Rosto que beijei, corpo que abracei, olhos de fazer sonhar São coisas que eu não posso esquecer, mas pretendo abandonar Juras que ouvi, frases que escrevi, pra efetar nossa ilusão Não importam mais, ficam para trás, talvez em seu coração Não importam mais, ficam para trás, talvez em seu coração Tudo que cantei, que já lhe mostrei, faz parte de uma missão E os quis compor, porém me faltou, certa imaginação O que eu consegui, ou não consegui, vivendo junto a você Já se acabou, o vento levou, você sabe bem por quê Já se acabou, o vento levou, você sabe bem por quê A vida é assim, tudo tem um fim, não precisa se libertar Pois se eu sofrer, não culparei você, o seu tempo fará Vou dizer adeus, para os sonhos meus, e a tudo que construí A Deus meu amor, sabes bem que sou, obrigado a desistir A Deus meu amor, sabes bem que sou, obrigado a desistir Obrigado a desistir Obrigado a desistir Quero estar com você por um dia Vou mostrar pra você quem eu sou Eu vou te dar amor, carinho no dia Eu vou ser seu amor Vai ter com você uma chance De provar pra você, meu amor Eu vou te dar com você um instante Eu vou ser seu amor Vem, vem sentir o carinho que eu tenho Vem, vem sentir o amor de pertinho Você não pode dizer que não gosta Não gosta do meu jeitinho 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 Momentos de paixão Faz tempo que eu te quero do meu lado Dois corações Apaixonados Dois corpos, duas almas e um só coração Louca a paixão Essa é a nossa história Te abraçar, te levar comigo Te envolver, enlouquecer, sem juízo Tá doendo, tô sofrendo, enlouquecendo de amor Quero seus beijos, teus carinhos, seu amor Tá doendo, tô sofrendo, enlouquecendo de amor Quero teus beijos, teus carinhos Preciso desse amor Faz tempo que eu te quero do meu lado Dois corações Apaixonados Dois corpos, dois corpos,mmm Os eixos na minha cabeça Parece Está me chamando de louco É você que está me deixando confuso Entender meu olhar tão distante Passar vir a minha pensão Conhece o meu pensamento E até escuta que o meu coração Bate tudo em dor Tô indo querendo você Vem trazer esse sabor Arrancar minha dor Eu sou a vida ferida Bate tudo em dor Volta correndo pra mim Vem dizer que eu sou seu Traz o volta ao que é meu Você é minha vida As vezes a minha cabeça Parece Parece Estão me chamando de louco É você que está me deixando confuso Eu vejo meu olhar tão distante Já sabe da minha paixão Conhece o meu pensamento Conhece o meu pensamento Conhece o meu pensamento E até escuta que o meu coração Bate tudo em dor Bate tudo em dor Doido querendo você Trazer esse amor Arrancar minha dor Eu sou a vida ferida Bate tudo em dor De saudade Volta correndo pra mim Vem dizer que eu sou seu Traz o volta ao que é meu Você é minha vida Eu vou estar sempre em sua vida Não aceite outra previsão Mesmo que algum sábio profeta Lhe diga que não Cuidado com histórias de revista Não se ligue em papo de TV Nossa realidade é diferente Eu amo você Jamais me passou Na imaginação A ideia de não ter você No meu coração Está escrito assim O amor O amor Nunca vai ter fim Eu vou estar sempre em sua vida Não aceite outra previsão Mesmo que algum sábio profeta Lhe diga que não Cuidado com histórias de revista Não se ligue em papo de TV Não se ligue em papo de TV Nossa realidade é diferente Eu amo você Jamais me passou Não se ligue em papo de TV Não posso esquecer Mas pretendo abandonar Jura se ouvir frases que escrevi Pra enfeitar nossa ilusão Não se ligue em papo de TV Não se ligue em papo de TV Não se ligue em papo de TV Talvez em seu coração Tudo que cantei Que já lhe mostrei Faz parte de uma canção Que eu quis compor Porém me faltou Certa imaginação O que eu consegui Ou não consegui Vivendo junto a você Já se acabou O vento levou Você sabe bem porquê Já se acabou O vento levou Você sabe bem porquê A vida é assim Tudo tem um fim Não precisa se guardar Pois se eu sofrer Não culparei você Isso o tempo fará Vou dizer adeus Para os sonhos meus E a tudo que construí Adeus meu amor Sabes bem que sou Obrigado a desistir 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 Não precisa nem falar Está claro feito o dia Posso ler no teu olhar O sentido da magia Estou te conhecendo agora Mas eu já te conhecia Apesar de não te ver Toda hora eu te sentia Tinha que acontecer Eu sabia que tu vinhas Estou te conhecendo agora Mas eu já te conhecia E preste bem atenção Foi uma conspiração De uma força soberana Que achou melhor pra nós dois Seguir o mesmo caminho E descansar na mesma caminha Meu menino Isso é coisa do destino Como disse uma cigana Menino Isso é coisa do destino Como disse uma cigana Não precisa nem falar Está claro feito o dia Posso ler no teu olhar O sentido da magia Estou te conhecendo agora 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 Meu menino Isso é coisa do destino Como disse uma cigana Menino, destino, cigana Ah, menino, isso é coisa, destino, como diz uma cigana Menino, destino, cigana Menino, destino, cigana Hoje, eu queria simplesmente não acreditar Em tantas loucuras que eu fiz ao te amar Foram tantas noites mal dormidas Tudo em vão Sabe, eu me debrucei sobre o meu leito pra chorar Me pergunto o que foi feito de tanto amor Me deu um motivo, pois preciso entender Hoje, não sou mais a mesma infelizmente endurecida Só levei porradas, foi então que aprendi Ser indiferente e agir com a razão Hoje, eu me defrontei com o rosto novo que eu criei E fechei as portas do meu eu pra não sofrer E pintei o quadro com o pincel da ilusão Tatuei você pra sempre dentro do meu coração Hoje, não sou mais a mesma infelizmente endurecida Só levei porradas, foi então que aprendi Ser indiferente e agir com a razão Hoje, eu me defrontei com o rosto novo que eu criei E fechei as portas do meu eu pra não sofrer E pintei o quadro com o pincel da ilusão Tatuei você pra sempre dentro do meu coração Quem já nem se lembra dos grandes boleros Perfídea Gravos na lapela, meia-luz e um papo sussurrado assim As mulheres de batom rosa choque Homens decididos O romance começava e o perfume que ela usava Eu cada vez sentindo Eu cada vez sentindo Eu cada vez sentindo Teu coração em mim Amor dos velhos tempos Delícias do passado Deu tanta saudade Do bem que torna em mim Hoje, tantos anos se passaram Somente esse amor ficou Hoje eu caminho lado a lado Com a tristeza, com a dor Deu tanta saudade Quanto mais eu olho Eu me convenço São recordações Velhos tempos, loucos Pensamentos, grita Coração Eu cada vez sentindo Eu cada vez sentindo Teu coração em mim Amor dos velhos tempos Amor dos velhos tempos Felícias do passado Felícias do passado Deu tanta saudade Vem que torne em mim Amor dos velhos tempos Felícias do passado Deu tanta saudade Vem que torne em mim Amor dos velhos tempos Amor dos velhos tempos Feliz vontade Delícias do passado Deu tanta saudade Vem que torne em mim Amor dos velhos tempos Felícias do passado Felícias do passado Deu tanta saudade O meu pensamento está distante, a certeza que no mesmo instante Numa escada tem alguém pensando em mim Coração tão cheio de querer, o meu peito bate acelerado E vou acelerando pra te ver Noite vem e eu estou voltando, ela ouve o pesadão chegando Depois de semana sem poder me amar A paixão do fogo do desejo, esperando pra correr de beijo Nessa noite clara de luar Coração aventureiro e amante o tempo inteiro Quando chega nas pousadas Vem mulher de todo lado para conhecer de pé O caça nova das estradas Quando eu estou aqui, o seu amor é meu Ninguém é tão amado quanto eu Quando eu penso em partir, ela quer segurar As lágrimas me envolvam o meu lugar As lágrimas me envolvam o meu lugar Noite vem e eu estou voltando, ela ouve o pesadão chegando Depois de semana sem poder me amar A paixão do fogo do desejo, esperando pra correr de beijo Nessa noite clara de luar Coração aventureiro e amante o tempo inteiro Quando chega nas pousadas Vem mulher de todo lado para conhecer de pé O caça nova das estradas Quando eu estou aqui, o seu amor é meu Ninguém é tão amado quanto eu Quando eu penso em partir, ela quer segurar As lágrimas me envolvam o meu lugar As lágrimas me envolvam o meu lugar Para, 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 para Quanto mais eu digo que te amo Mais você responde que é mentira Desculpe, meu amor, se eu fiquei afim De ter você na minha vida Quanto mais você vai descartando Mais me dá vontade de te amar Confesso que perdi a vergonha Você me assanha só de me olhar Não tenho vergonha Não tenho vergonha na cara mesmo Mas lá no fundo você gosta sim Eu só quero uma chance Pro nosso romance, amor Vem pra mim Não tenho vergonha na cara mesmo Esse é meu jeito, eu vou fazer o quê? Se eu te amo demais E me sinto capaz de conquistar você Quanto mais eu digo que te amo Mais você responde que é mentira Desculpe, meu amor, se eu fiquei afim De ter você na minha vida Quanto mais você vai descartando Mais me dá vontade de te amar Confesso que perdi a vergonha Você me assanha só de me olhar Não tenho vergonha na cara mesmo Mas lá no fundo você gosta sim Eu só quero uma chance Pro nosso romance, amor Vem pra mim Não tenho vergonha na cara mesmo Esse é meu jeito, eu vou fazer o quê? Se eu te amo demais Se eu te amo demais E me sinto capaz de convidar você Não tenho vergonha na cara mesmo Mas lá no fundo você gosta sim Eu só quero uma chance Eu só quero uma chance Pro nosso romance, amor Vem pra mim Não tenho vergonha na cara mesmo Esse é meu jeito, eu vou fazer o quê? Ele foi a escola, o mestre, o amigo O amor, o amigo, a casa e o chão Ele foi o caminho, o suor e o cansaço A vitória, o fracasso, o carinho e a canção Ele foi a coragem Ele foi a coragem, foi linha de frente Foi perna noventa, foi ponta de lança Ele foi a humildade do grande guerreiro Foi bom companheiro, eterna criança Onde estivera, sente meu pai Minha gratidão Por nos dar amor Desde você Um bom companheiro Ele foi a estrada, a minha aventura A dor se derrubou A dor se derrubou O amigo, o irmão Ele foi o abraço A lágrima, o riso No frio do inverno O sol de verão Hoje ele é saudade É pranto caído Amor dividido Entre meus irmãos Cadeira vazia Cadeira vazia No canto da sala Lugar reservado No meu coração Onde estivera, sente meu pai Minha gratidão Por nos dar amor E ter seu cem Um companheirão E ter seu cem Onde estivera, sente meu pai Minha gratidão Por nos dar amor E ter seu cem Um companheirão Medina Põe Minha gratidão Hoje me bateu uma saudade Peças que machucam o coração Meu primeiro impulso foi pegar o disco Aquele que marcou nossa paixão Eu te recordei em tudo que vivi Pena que você não está aqui Hoje me lembrei de tanta coisa Pois assim um amor tão aprendiz No primeiro encontro, no primeiro beijo É naquele tempo eu fui feliz O tempo passou, levou nossa paixão Mas deixou você nessa canção Pelo pouco que durou Pelo muito que valeu Queria ver de novo acontecer Pelo pouco que durou Pelo muito que valeu É bom sentir saudade de você Pelo pouco que durou Pelo pouco que durou Pelo muito que valeu Hoje me lembrei de tanta coisa Pois assim um amor tão aprendiz Do primeiro encontro Do primeiro encontro O primeiro encontro, do primeiro beijo Pelo pouco que durou Queria ver de novo acontecer Pelo pouco que durou Pelo muito que valeu É bom sentir saudade de você É bom sentir saudade de você Pelo pouco que durou Pelo muito que valeu Pelo muito que valeu Pelo muito que valeu Queria ver de novo acontecer Pelo pouco que durou Tudo é mesmo sem você Infeliz é não te ter Me perdoa coração, eu não tive a intenção De parar o teu bater Minha dor é bem maior Por te conhecer de cor Tenho que me embriagar Tenho que sair do ar Pra poder chorar melhor Amor, quero viver Mas contrair a solidão Amor, vem atender O flagelado da paixão Amor, quero viver Mas contrair a solidão Amor, vem atender O flagelado da paixão Tá difícil de engolir Tá difícil de aceitar A desilusão demais E me arrebenta a paz Insiste em machucar Tudo é menos sem você Tudo fora do lugar Olha sim os girassóis Pela tristeza dos sóis Pela falta das manhãs Amor, quero viver Mas contrair a solidão Amor, vem atender O flagelado da paixão Amor, quero viver Mas contrair a solidão Amor, vem atender O flagelado da paixão Amor, quero viver Mas contrair a solidão Amor, vem atender O flagelado da paixão Amor, quero viver Mas contrair a solidão Amor, quero viver Mas contrair a solidão Amor, quero viver Quando a saudade afeta Você me procura Com muita loucura Seja onde for Amor E eu Sempre estou presente Em seus momentos Cheios de angústia Para lutar Amor Depois Que a saudade passa Você me despreza E então regressa Aos braços do seu bem Cansei Vem E ser amante Ser pouco importante E me dividir Meu bem Deixa ela de lado E venha dar mais vida Para minha vida Venha a dor de mim Vem Caia nos meus braços Que uma vez por todas Que uma vez por todas Preciso crer em você Meu bem Já chegou a hora Amor de pedido Eterno permiso Me ajude a viver Depois A saudade passa Você me despreza E então regressa Aos braços do seu bem Vem Vem Cansei De ser amante Ser pouco importante E me dividir E me dividir Meu bem Deixe ela de lado Venha Venha dar mais vida Para minha vida Venha a dor de mim Vem Caia nos meus braços Que uma vez por todas Preciso querer você Não tem Não tem Já chegou a hora Amor dividido É tempo perdido Me ajude a viver uh Uau Deixa a luz sempre acesa, quero te ver sem lua, curtir cada momento, te amarei, de punta a punta, palma a palma, beijo a beijo, assim como imaginava, você é simplesmente, tudo que eu esperava, havia sonhação, esse precioso momento, até parece um sonho eu, estou sentindo seu corpo, sinto seu peito agitado, em seus olhos eu vejo, que você está vibrando, de paixão e delírio, de amor e desejo, Abraça-me, aperta-me, acaricia-me, beija-me, deixe fundir minha pele em sua pele, quero amar-te uma vez, outra vez, outra vez, Abraça-me, aperta-me, acaricia-me, beija-me, e no mar do seu corpo, eu quero beber, até a última goza de amor e prazer, Abraça-me, aperta-me, acaricia-me, beija-me, Abraça-me, acaricia-me, acaricia-me, fazendo um caminho, mesmo que você está vivendo, Quero possuí-la, sinto seu peito agitado, em seus olhos eu vejo, que você está vibrando, de paixão e delírio, de amor e desejo. Abraça-me, aperta-me, acaricia-me, beija-me, deixe fundir minha pele, sua pele, ela mate uma vez, outra vez, outra vez. Abraça-me, aperta-me, acaricia-me, beija-me, e no mar do seu corpo eu quero beber, até a última gota de amor e prazer. Abraça-me, aperta-me, acaricia-me, beija-me, deixe fundir minha pele, sua pele, ela mate uma vez, outra vez. Estou na estrada e vou pensando em você Não vejo a hora de chegar Longe, tão longe me encontro, meu amor Sinto vontade de voar Até o meu carro parece compreender Minha vontade de te amar Em cada curva que eu entro pra valer Ele parece me ajudar Olhando a lua, penso em você Assim distante a me esperar Sem seu amor, não sei viver Amor eu sempre irei te amar Olhando a lua, penso em você Assim distante a me esperar Sem seu amor, não sei viver Amor eu sempre irei te amar Estou na estrada e vou pensando em você Não vejo a hora de chegar Longe, tão longe me encontro, meu amor Sinto vontade de voar Até o meu carro parece compreender Minha vontade de te amar Em cada curva que eu entro pra valer Ele parece que eu entro pra valer Ele parece me ajudar Em cada curva que eu entro pra valer Em cada curva que eu entro pra valer Em cada curva que eu entro pra valer Um raio vai riscando a noite, rasgando o céu Quebrando o mundo e derramando chuva Chuva feito mel A terra recebe a semente e abraça com amor Brotando pelo chão Brotando pelo chão A dádiva do criador O verde renascendo a vida para os animais O medo de uma grande seca já ficou pra trás Um fruto cada vez mais Um fruto cada vez mais doce E com mais sabor Será um ano de fatura para o lavrador É a vida Valeu a pena o suor O outro ano foi difícil Mas esse será bem melhor É a vida A esperança não morreu Pois nós também somos sementes Plantadas pelas mãos de Deus Perdi o renascendo a vida para os animais O medo de uma grande seca O medo de uma grande seca já ficou pra trás O fruto cada vez mais doce O outro ano foi difícil Mas esse será bem melhor É a vida É a vida A esperança não morreu Pois nós também somos sementes Plantadas pelas mãos de Deus Pois nós também somos sementes Plantadas pelas mãos de Deus Tô bebendo mais que eu falar mesmo Tento esquecer mas não tem jeito Oh desgrameira Que me arrebenta Eu também tô passando por isso Ela fez em tanto ao feitiço Pobre inocente Tão inocente Ai, 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 ai Desce e volta pra um vagabundo Hoje eu tô largado Feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Ai, 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 ai Desce e volta essa solidão Se perde do seu rumo Não sei o caminho Perdi minha razão Dação, bebe essa comigo Saideira da solidão Tô bebendo mais que eu falar mesmo Tento esquecer mas não tem jeito Oh desgrameira Que me arrebenta Eu também tô passando por isso Ela fez em tanto ao feitiço Pobre inocente Tão inocente Ai, 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 ai Desce e volta pra um vagabundo Hoje eu tô largado Feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Ai, 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 ai Desce e volta essa solidão Se perde do seu rumo Não sei o caminho Perdi minha razão Perdi minha razão Dação, bebe essa comigo Saideira da solidão Oh coração, vem com Robsonção Começou a chover Eu aqui sem você E a saudade no ar Eu vejo E aí estou Recostado em você Sem nada a dizer Só mesmo um olhar de amor Perdido em você Se as palavras rolarem Serão gestos de amor Se essa chuva aumentar Eu agradeço o favor Como é bom te amar E esse amor me querendo Eu assim guardado De jeito No seu peito Começou a chover Eu aqui sem você Eu aqui sem você E a saudade no ar Desejo Que aí está Recostado em você Sem nada a dizer Só mesmo um olhar Só mesmo um olhar de amor Eu assim guardado De jeito No seu peito Eu assim guardado De jeito No seu peito No seu peito No seu peito No seu peito Não pergunte Como estou O que posso lhe dizer Aparento mas não sou O que eu podia ser Aparência sim não Não se vê um coração Não se vê um coração Entretanto sou mais um Que perdeu a ilusão Eu caminho pelas ruas Te buscando por aí Já não tenho rumo certo Não sei mais aonde ir A cidade me esconde Com seu ar de poesia Tudo chora Tudo chora Tudo é triste Minhas noites são vazias Acabei dizendo tudo Me perdoe o desabasso No impulso puxa fora Tudo aquilo que eu faço Acho que te atende mais E por isso estou assim Vai levar um certo tempo Pra tirar você Você Pelas ruas Agradeço tudo E por isso estou No impulso puxa fora Tudo aquilo que eu faço Acho que te atende mais E por isso estou assim Vai levar um certo tempo Pra tirar você Pra tirar você Acabei dizendo tudo Acabei dizendo tudo Me perdoe o desabasso No impulso puxa fora Tudo aquilo que eu faço Acho que te atende mais Mesmo que esse sonho seja uma furada Não me acorde nem o amanhecer Mesmo que eu entre em outra roupa Mesmo que eu entre em outra roupa Mesmo que eu entre em outra roupa Quero estar preso a você Se isso tudo for engano Vou negando e me enganando Esse amor não é paixão Nem desilusão Nem desilusão Não toque essa moda Mais por favor Ela só me faz lembrar Do beijo teu Não toque essa moda Que me incomoda Ô barba da moda Que não sai da moda Às vezes mais conversa Que me lembra o que falou Dizendo que eu era tudo Melhor que seu eis Seu bruto Mas acabou o amor Se isso tudo for engano Vou negando e me enganando Esse amor não é paixão Nem desilusão Nem desilusão Não toque essa moda Mais por favor Ela só me faz lembrar Do beijo teu Não toque essa moda Não toque essa moda Que me incomoda Ô barba da moda Que não sai da moda Às vezes mais conversa Que me lembra o que falou Dizendo que eu era tudo Melhor que seu eis Seu bruto Mas acabou o amor Amigo Amigo Estou chegando Estou chegando agora Venho do interior Não repare minhas roupas Os remendos A poeira dos cabelos Meu suor É que a vida lá da roça Não que eu diga que não possa Mas está muito difícil de aguentar É quintal de intermediário Sem ter jeito de operário Vem colhendo muito mais Em meu lugar Vem a cerca Vem gente Vem setos Mas com tudo isso a gente Ainda podia trabalhar Se não fosse Esse moço Que nos pega com a corda no pescoço E ainda acha de apegar Amigo Me ensine algum caminho Aonde procurar Não repare esse meu jeito De caipira Só preciso achar alguém Pra me escutar Se eu falar um pouco errado Não se faça de acanhado Diga logo onde devo corrigir Me disseram lá no campo Que aqui se colhe tanto Vim plantar minha semente por aqui Vem a cerca Vem gente Vem insetos Vem insetos Mas com tudo isso a gente Vem insetos Ainda podia trabalhar Se não fosse Esse moço Que nos pega com a corda no pescoço E ainda acha de apertar Amigo Esqueça o que digo Tudo foi em vão Foi apenas Foi apenas um lamento De um roceiro Que plantou bem mais Do que colheu o pão Não censura a natureza Pois é sábia com certeza E oferece o que nos pode oferecer Só contendo esses senhores Meros atravessadores Que utilizam minha vida Pra viver Vem 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 Vem